Porque a igreja está nos ensinando o seguinte, ela está falando, Deus te convida, a mim a você, Deus nos convida, nós homens, filhos amados de Deus, Deus nos convida a comunhão com Ele, a sermos amigos de Deus, a termos uma vida de intimidade com Ele, e esse convite Ele faz todo dia para nós, a mim a você, e a resposta adequada a esse convite para intimidade, para comunhão com Ele, chama-se fé. Está claro até aí? Deu para entender? Deus me convida a comunhão, e a resposta adequada a esse convite de Deus, chama-se fé. E agora o catecismo vai explicar, que Deus também convida, pela fé, a crer nele. Deus continua convidando a crer nele, e aí Ele realiza o milagre, e o milagre vem para quê? Para fortificar a minha fé, a minha resposta adequada ao convite de Deus. Uma coisa está ligada a outra, o milagre está ligado a fé, a fé está ligada ao milagre. Pela fé, eu experimento o milagre, e pelo milagre eu fortifico a minha fé. O que a igreja está nos ensinando é maravilhoso. Então o milagre, ele vem para fortificar a nossa fé, e o catecismo vai continuar. Porque ele nos dá um alerta, muito importante, ele vai dizer que, olha só, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras do Pai. Mas os milagres podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Então apesar do Senhor ter realizado sinais, milagres tão evidentes aos olhos humanos, o catecismo ensina, a igreja ensina que esses milagres são para fortificar a nossa fé. É um convite, os milagres, os sinais de Jesus nos convidam a crer nele. Mas eles não se destinam a satisfazer a nossa curiosidade, nem desejos mágicos.